Neste feriado, o Brechó do Gama estará aberto com horário de atendimento das 8h30 às 11h30 e das 12h30 às 17h30. A gente achou que no feriado, a gente abrindo no feriado, vai atingir aquelas pessoas que trabalham e que vão poder estar aqui. Porque como a gente abre só no segundo sábado do mês, essas pessoas ficam de fora, né? Porque geralmente no segundo sábado do mês o comércio trabalha também. Além do horário estendido, todas as peças estarão com um desconto de 30%, tornando-se um atrativo para os moradores de Pato Branco e região renovarem seus guarda-roupas no Brechó. Quem compra aqui, além de se beneficiar, ajuda a causa, né? Que ajuda a nós manter essa casa. Queira ou não queira, hoje é um dos alicerces da arrecadação do Gama, é o Brechó. As roupas disponíveis no Brechó do Gama são doações que passam por um rigoroso processo de seleção, que é realizado pelas voluntárias antes de serem colocadas à venda. Nós temos sempre doações, né? Agora com até essa questão do Rio Grande do Sul, diminuir um pouquinho as doações, mas sempre, graças a Deus, a gente tem, né? Então a gente tem um bom estoque, a gente está fazendo uma seleção assim mais aprimorada, sabe? Classificando mesmo, deixando as peças boas mesmo, as que não são tão boas a gente usa para fazer estopa, né? E algumas a gente faz doação também. O Brechó do Gama está situado na rua Teófilo Augusto Loyola 360, no bairro São Bugaro.